Hoje pode chegar! Fala, mulherada! Opa, linda! Que linda as questões! Vamos de música nova e depois eu converso com ela. Solta aí o blá, blá, blá! Você sabe tudo pra ensinar Conhece o futuro e quer me mostrar O caminho certo a percorrer Como uma ilusão Não vou acreditar Vou deixar a história começar A vida é como uma viagem Sem destino pra chegar Quando vou partir, onde vou chegar? Deixa o tempo me mostrar Gente, se acaba, fala à toa Não tem mais o que fazer Não preciso de conselho A minha vida eu vou viver Todo mundo quer falar Lega, lega, blá, blá, blá Fala, fala, vem, fala Lero, lero, blá, blá, não quero te falar Lega, lenga, blá, 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 fala, fala, vem para Lero, lero, blá, blá, que todo mundo quer falar E quanta gente imprometida de repente apareceu Mas a ver quem foi o que aconteceu Quem terminou, quem perdeu, eu sei, eu tô certa, tô errada Deixa o tempo ir no céu, mas ninguém vai me dizer O que eu devo fazer E todo mundo quer falar Lega, lenga, blá, 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 fala, fala, vem para Lero, lero, blá, blá, não quero te falar Lega, lenga, blá, 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 fala, fala, vem para Lero, lero, blá, blá, todo mundo quer falar Lega, liga, blá, 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 bl Lega, lega, blá, blá, blá Fala, fala, sem parar Lero, lero, blá, blá Não quero me falar Lega, lega, blá, blá, blá Fala, fala, sem parar Lero, lero, blá, blá E todo mundo quer falar Lega, 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 blá, blá Que linda! Vem pra cá, linda!